Companheiro, companheiro, olha lá o meu É, eu tô vendo que eles estão bem apaixonados mesmo E isso, quem é? Você conhece? É, ele é meu primo Mas ele deixou o celular cair Ué, mas é o celular do seu primo, companheiro Bom, a gente chama ou você entrega? Não, pode me dar aqui com o mesmo emprego Mas se ele é seu primo, por que tem uma foto sua aí? É, porque a gente é primo muito próximo, sabe? Mas pode achar que eu derrubo Vamos continuar a nossa onda, vamos? O que você tá fazendo aqui? Você não deveria estar trabalhando na hora dessa? É, meu amor, mas é porque eu pedi uma licencinha Você tá chorando aí, isso? O que que aconteceu aqui? Não, meu amor, não é nada não Foi só um negócio que eu vi aqui no celular aqui E que me emocionou muito Para com essas besteiras, essas frescuras Mulher não pode ver nada no celular E tá chorando, se derretendo aí Mas, meu amor, por que que você já tá nesse mau humor todo? Olha só, por que que eu tô de mau humor? É lógico, né? Roubaram meu celular E não tinha nem um policial por perto pra me socorrer Por que que isso acontece? Porque ficam aí, ó, os policiais igual a você De cor com mola aí, todo dia tirando licença Nesses uniformes de vocês aí Pra nós não serve pra nada Porque vocês só vivem de licença Nem serve pra ficar usando isso aí, ó Meu amor, se você quiser eu registro a ocorrência pra você Não, não perturba não Olha só, eu vou tomar um banho que eu já estou de saco cheio Meu amor Ei, essa aqui é a Amanda O que que ela tá fazendo aqui? Ué, amor, ela é empregada Você não falou pra mim que a casa vive bagunçada E eu não posso fazer as coisas, não tem tempo Então eu contratei ela Achei ela nas redes sociais Ela tava procurando emprego E eu contratei ela Muito prazer, tá? É um prazer todo meu Olha, ele é o melhor marido do mundo Eu desejo que todas as mulheres Acham um homem igual a ele Olha, amor, agora eu tenho que ir Olha, a casa é sua Você fica à vontade Faça seu serviço direitinho, tá? Amor, eu preciso ir Eu tô muito atrasada, tá? Beijo Tá, meu amor Você pode ir tranquila Pode ficar sossegada O que que você tá fazendo aqui? Eu não tinha como imaginar que ela era sua esposa É, não vai ser ruim de tudo, não Agora, vem dancar, não tá aqui E aí, vamos Quarto Vamos Vai Vai, meu amor Oi, Daniel Tudo bem? É a Bete Olha, eu preciso que você venha aqui em casa agora Você lembra do meu primo? Aham Olha, eu preciso pregar uma peça nele E eu preciso que você me ajude Tá, então tá Vou te esperar Eu vou te passar a localização, tá bom? Você tá esperando alguém? Não Pois não? Me chamo Daniel Sou companheiro de trabalho da Bete Ela se encontra aí? Não, a Bete tá trabalhando Bom, é que chegou lá no trabalho É sempre a nota aqui do empréstimo que ela fez Empréstimo? No valor de 50 mil reais E eu precisava entregar pra ela 50 mil reais? Pode deixar É pra deixar que eu mesmo entrei pra ela Parece por mim? Muito obrigado, viu? Obrigado eu Mas, meu amor Porque você não falou pra mim que ela tinha tanto dinheiro É, na verdade nem eu sabia que ela tinha tanto dinheiro Nossa, que maravilha Sabe o que isso significa, meu bem? Significa que nós vamos ter a vida aqui sempre sonhando Vamos arrumar a mala e vamos, ó, dar no pé Mas, eu vou cortar roupa aqui Não, meu amor Lógico que não Olha só Não se preocupe com isso, não Olha o tanto de dinheiro que nós temos aqui Eu vou arrumar minhas malas Você segura aqui Que eu já volto, tá? Tia, meu amor Já volto Para o aeroporto, por favor Ai, amor A gente vai ser muito feliz Ué, mas aqui não é aeroporto Ei, por que você parou aqui? Pra onde você tá levando a gente? Ei, moça Você não tá escutando, não? Aqui não é aeroporto, não Eu tenho certeza que não Betty O que você tá fazendo aqui, Betty? Tá surpreso, gringo? Eu sei de tudo E você sabe do que, Betty? Do que você tá falando? Eu tô falando de você ficar me fazendo de otário com essa zinha aí Pode até me fazer de otário Mas esse dinheiro aqui você não vai levar Inclusive, você sabe que dinheiro é esse aqui, gringo? É um empréstimo que você fez, não é não? Isso aqui é o dinheiro do seu carro O único bem que você tem, né? Betty, você vendeu meu carro? Ora, quem vai usufruir desse dinheiro aqui É a sua mãe Porque eu vou mandar pra ela Agora, quanto a você Por mim, você pode ir pra onde você quiser com ela Até pra debaixo da ponte Porque você não tem lugar pra morar mesmo, né? Como assim, debaixo da ponte? Ah, ele não te falou não, queridinha Quem sustenta a casa sou eu Ele não tem um real Tanto, faça bom uso dele, tá bom? Betty, Betty As minhas coisas, a minha mala, Betty Como que ela foi capaz de fazer isso comigo? Olha, minha amor Não se preocupa não Que eu vou dar um jeito pra gente ficar junto, viu? Meu amor Juntos Nem nos seus melhores sonhos Eu não quero você, não Minha princesa Nós amamos Nos entregamos E somos retribuídos dessa forma Onde estão todas as promessas de amor Todas as juras de amor São tantas perguntas que nós mulheres Fazemos quando somos enganadas Mas, na verdade Foi o companheiro que não soube dar valor Homens Entendam Que uma boa mulher não se encontra duas vezes E entendam Quem muito quer Nada tem Se algo te faz bem Permaneça no mesmo caminho Na mesma direção Não troque o certo pelo duvidoso Não deixe o que você quer para a sua vida Por apenas um momento que tanto desejas Trocar o certo pelo duvidoso Pode até, às vezes, dar certo Mas sempre será muito duvidoso Não deixe o certo pelo duvidoso Trouxe